Agora vai Agora vai Lembra do agora vai? Agora vai Lembra do agora vai? Agora vai Grande Claudio Barba, rapaz Nossa, essa música aí, ó Chique show pura, cara Isso Quando essa música entrava de fundo já falava nosso No ar New Black and Lost É, grande band FM Bom, foi aí o set do meu amigo DJ Adriano, grande Adriano Prazer enorme, cara Prazer é meu estar aqui de volta, viu Isso que é E quero voltar mais vezes, hein É lógico, filhoso Vocês gostaram das minhas músicas? Você é louco Já fez gente chorar lá fora Meu, é brincadeira, cara É brincadeira, mano Olha o Joel já emocionado, olha lá Joel emocionado Joel emocionado, grande Joelzão Lembra o que você tocou? Mais ou menos eu lembro É, tem uma cola aqui, sabe Quem não cola, não sai da escola, né Vai lá, vai lá, vai lá Então, vamos lá, foi Abriu com Almir Riccardi, Brick Death, Princess, Change, D-Train, SOS Band, Tina Garden Que o Joel quase desmaia aqui O Joel deu um moinho de vento, cara É, e outras coisas Sherry Lane Foi bem legal, acho Foi sensacional, sensacional Vamos lá colocar mais um set impagável aí do meu amigo DJ Adriano Rodrigues aí Dando um toque pra toda rapazeira que tá conectado Luiz Boco, Magrão Ah sim, Magrão Um abraço pra ele Tenho certeza que ele tá online lá Forte abraço pra você Tá devendo a visita, hein, Luizão Só colar pra cá Dá um abraço também pro Glaucio que tá aí fora Glaucio, grande DJ Puma O Louquinho, o Ilinha já chegou já O Ilinha, o Ilinha dog dog já tá por aí Daqui a pouquinho também fazendo presença aí Trazendo muita coisa boa pra você curtir É o nosso próximo convidado aí, beleza? Bom, eu também deixei um recado Não sei se ele vai assistir O Borracha, o Wilson Borracha Grande, o Wilson Borracha aí também Se eu tiver assistindo um abraço aí, Magrão Forte abraço pra você aí, Wilson Manzi Botelho aí Coé também Coé, Coé tá conectado aí também Benhor tá conectado aí Mandando um abraço pra toda rapaziada Grande Terrinha Rogério Terra também Conectado aí Forte abraço pra você, Rogério Só comparecer aqui na Na rádio, você já sabe o endereço Vem pra cá aí, cara Matar a saudade junto com a gente aqui Adrianão Meu, sem palavras pra você O set Sensacional, meu irmão Obrigado, obrigado Tá? Prometendo voltar mais vezes aí, lógico Se Deus quiser, vamos ver Não é não? Bom, dando um toque pra toda rapaziada Que no próximo dia 10 de outubro A gente faz uma festa lá no Mavabar A festa do Sexta Flash Tá? A partir da meia-noite A gente tá aqui na sexta-feira No próximo dia 10 Tocando aqui ao vivo Saímos daqui Vamos lá pro Tatuapé aí Fazer essa super festa Com toda a rapaziada do Mavar Roberto Luquezzi O Rick E toda a rapaziada lá do Mavar Junto com a gente Fazendo essa super festa Pra você curtir lá no Mavabar Na rua Airi O número, você lembra aí, ô Joel? Diretoria Já tem lá, né? Então, beleza E quais as maiores informações É só entrar em contato no chat aí E obter com o nosso amigo Joel O garoto dos olhos verdes É, verdão É, faz tempo que eu não vejo esses olhos verdes Poderia torcer pro verdão também Não, não é assim, né, filho? Ah, fala nisso, né? Vocês estão bem agora, né? Ganharam? Ganhamos, ganhamos Tá bom o negócio Nós vamos ganhar mais ainda Na cabeça Na cabeça Vai ganhar mais na cabeça Gente, brigadão Uma boa noite pra vocês aí Que estão assistindo, tá? Galera, a gente continua por aqui Até a meia-noite Trazendo muita coisa legal Próximos tocadiscos aí DJ, Willinha Trazendo muita coisa boa Pra você curtir aí Lembrando que eu fui plagiado, tá? O meu impagável foi plagiado Pela Globo Não gostei disso Tá, então Você tá brincando Márcio Canuto Você me plagiou, cara O impagável é meu Por favor Tá bom, tá bom É, mano Me plagiou, bicho Tá legal Bom, a gente continua por aqui Próximos tocadiscos DJ, Willinha Aposta os reclames Vamos lá Curta o canal DJ também no Facebook Facebook.com barra canal DJ BR Facebook.com barra canal DJ BR Fique por dentro de toda a programação Notícias e novidades